Com os róculos. Será que minhas cuquinhas aluninhas estão por aí? Porque cuquinha quer cuquinha, deixa o like. E cuquinho também. Ai, cara de boi. Você já se perguntou o poder da Coca-Cola? Pois nesse vídeo a gente vai descobrir. Gente, que pessoa cega. Uma coisa é fato, as pessoas tomam muita Coca. Muita Coca, muita Coca mesmo. E você já parou pra se perguntar o que acontece quando você mistura a Coca com outras coisas? Que outras coisas? Com muitas outras coisas. Como, por exemplo, misturar a Coca com o leite. A gente já deve estar morrendo de vontade dessa Coca aqui, né? Espera só até eu colocar o leite. Vai ficar tão apetitoso. Leite integral normal. Vou tirar aqui. Gente, da hora começou a dar reação já. Ele começou a separar. Parece que virou coalhado o leite, tá vendo? Tá subindo e descendo. Aqui de baixo tá subindo uns tantinhos. E aqui de cima tá descendo também. Mas formou uns pedacinhos grossos, sabe? Ah, não é jeito. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Gente, bizarro! Olha aí, gente. De cima formou uma espuma muito estranha. Gente, olha isso. Vocês conseguem ver bem daí? Aqui em cima ainda tem uma espuminha, mas tá formando um líquido diferente aqui em cima, ó. Parece que os pozinhos se acumularam todos lá embaixo. Tá meia hora aqui. Eu vou misturar um pouquinho e vou mostrar pra vocês o que acontece com ele daqui uma hora. Bizarro, né, gente? E quanto mais tempo eu deixar esse líquido aqui, mais ele vai separar, mais transparente vai ficar esse aqui de cima. E mais vai ficar concentrado as partículas aqui embaixo. E isso acontece por um motivo bem, bem, bem simples. A coca tem ácido fosfórico. E esse ácido fosfórico reage com o leite que fica denso e vai pro fundo do pote. Toda a parte do leite fica denso e vem pra baixo. E só a parte do líquido da coca fica aqui em cima. E aí? Vai um golinho? Agora eu vou misturar um pouco de coca-cola com sal. Outra coisa que a gente tem em casa e que tem uma reação muito legal. Olha isso. Botar um pouquinho de coca aqui. Preparado? Ai, meu Deus. Ah, socorro! Não, volta pra lá. Vocês viram isso, gente? E a pergunta que fica é o que acontece dentro do nosso estômago? Por exemplo, quando a gente come uma coisa bem salgada e toma uma coca em cima, que é o que a gente faz geralmente quando a gente come uma coisa bem salgada. Como é que não sai coca pelo nosso estômago? Como é que a gente não volta toda a coca pra fora de novo? Agora, esse aqui eu não sei como é que vai funcionar porque eu nunca fiz, mas eu quero ver o que acontece se você mistura coca-cola com fermento em pó. Eu tô achando que vai acontecer a mesma coisa, mas eu não tenho certeza. Eu sei que com bicarbonato de sódio acontece a mesma coisa, até um pouquinho mais. Como se eu já não tivesse satisfeito em ter molhado toda a minha mesa, mas tudo bem. Nunca mais... Gente! Nossa, não abre esse pote! Caraca, arranquei um pedaço do meu dedo. Que isso? Não abre, não abre! Não! Agora sim! Não! 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 Pelo menos esse sujou um pouquinho menos, né? Mas só um pouquinho. Coitadinha da minha bancada. Ela pensou com um toque de limpeza. Que não sou eu, no caso. Que eu não tenho esse toque. Já vimos algumas coisinhas básicas que acontecem com a Coca-Cola. Mas agora tá na hora da gente subir um pouco esse nível. Vamos ver o que acontece com alguns itens muito específicos. Como o ovo. O que acontece com ele depois de ficar um bom tempo na Coca-Cola. Com o osso, que é bizarro também. E com o frango. Coloquei um pedaço de batom na Coca e deixei de molho também. Pra ver se acontecia alguma coisa. Porque vai que não é, né? Mas vamos ver. O primeiro experimento científico é com ovo. Então eu tô com esse potinho aqui. Vou colocar um ovo aqui. Vou deixar ele por um mês aqui. Então eu vou mostrar pra vocês esse potinho aqui. Que tem um ovo que tá aqui dentro. Faz uma semana já. Que eu deixei pra mostrar pra vocês. E olha só. Isso aqui que vocês tão vendo preto aqui na tampa. É Coca-Cola, gente. E ó, ficou um betume preto. Uma marca preta. Mas vamos ver o que aconteceu com o ovo. Que é o que a gente tem curiosidade agora. Ela tá com esses bolores aqui na Coca, tá vendo? E a cor dela tá bem diferente também. Ela tá meio aguada. Um tom diferente. E o ovo com uma semana. Tá muito nojento, gente. E ele pegou uma pigmentação muito estranha, ó. E tem um bolor gigante aqui. Ui. Mas a casca tá dura. Não acho que tenha amolecido muita coisa. Essa aqui provavelmente foi a parte que ficou virada pra cima. Tá muito nojento, gente. Mas eu acho que com um mês vai ficar pior ainda. Nesse potinho aqui tá o batom. Eu deixei ele uma semana. E vamos ver o que que deu. Absolutamente nada. Nada aconteceu. Não mesmo. Falhou. Não deu certo. Não aconteceu nada. A única diferença que deu é na cor da Coca mesmo. E os bolores que apareceram nela. Eu vou ter que lavar a mão muito bem depois. Meu Deus. Misericórdia. Que nojo. Meu Deus. Gente, tá muito feio. Meu Deus. Olha isso, gente. Que nojo. Esse formou muito mais coisa. Ó, primeiro que a Coca tá numa textura muito diferente, ó. Tá rala a cor igual água. E ela tá com vários desses negócios aqui, ó. Tem tipo uns... Eu imagino que seja um pedaço de gordura em cima, tá vendo? E com a carne... Eu achei que aconteceu muita coisa a longo prazo. Ela parece podre. Isso sim. Olha, gente. Que nojo. Tem esse negócio no fundo. E tá com cheiro... Não é tão forte assim, mas parece mais cheiro de... Cheiro de cerveja podre, sabe? Quando a cerveja fica na garrafa, no fundo pra cima. E aí... Deixa eu pegar outra colher pra mostrar pra vocês. E aí, aqui na carne... Não sei se vocês conseguem ver aí, tá brilhando. Mas ele formou uma película do gel, tá vendo? Olha isso. Ok, tá muito nojento, mas eu não tô satisfeita. Vou fechar aqui esse pote pro frango. E vou deixar aqui mais um mês. Nem fecho o pote. Parece que até um pote aconteceu. Vamos ver o que aconteceu com esse osso. Será que foi diferente do frango? Eu sei que com muito tempo é diferente. Mas isso a gente vai demorar um pouquinho pra ver. Que dojo! Gente, eu abri esse pote por dois segundos. Parece que cagaram no meu apartamento. Sério, tá muito fedido isso aqui. Nossa, tá podre. Meu Deus. Nossa, tá muito fedido. Sério, sério. Gente, que... Nossa, que cheiro é esse, cara? Nossa, parece que cagaram na minha cara. Gente do céu. Nossa, não. Ah, nossa. Eu não tô exagerando. Sério, eu não tô exagerando. Gente, tá podre isso aqui. Tá podre. Nossa, olha isso, cara. Que nojo. Gente, agonia. Ele separou muito. Tá muito claro. Olha isso. Nossa, eu não entendi por que que o osso... Porque esse aqui tem uns pedaços de carne, mas ele é mais o osso da galinha. Por que que o osso fedeu e a carne não? Sendo que eles estão ao mesmo tempo. Cara, tá muito podre isso aqui. Olha isso. E aí... Aqui parece que deu uma derretida na gordura. Derreteu um pouco. Tem aquele mesmo gelzinho. E o osso continua duro. Então uma semana não é o suficiente. Tem que deixar mais tempo. Mas eu já tô com medo de abrir isso aqui daqui a um mês. Tô morrendo de medo, sério. Nossa Senhora. Gente, que nojo. Vamos fechar. E daqui a um mês a gente abre. Se você quer me ver colocando algumas outras coisas na Coca-Cola pra ver o que que acontece, comenta aqui embaixo. E a gente fala desse assunto de novo daqui a um mês pra ver o que que aconteceu com essas coisas todas ali. Um beijo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí